Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Ponguito aqui, como sempre Minha sombra pedindo carinho Tá uma tempestade de neve lá fora agora Tá tão legal, deixa eu tentar mostrar pra vocês Nossa mãe, eu preciso ir lá fora Puxar essa capa de novo do nosso sofá Porque ele ventou tanto a noite passada Que descobriu o sofá Gente, estou aqui só pra dizer pra vocês Na verdade um oi E pra encaminhar vocês pra mais uns vídeos Das semanas passadas Anteriores, né? Que passaram Porque a gente ainda tem umas coisinhas muito legais Que a gente não pode deixar de compartilhar com vocês Da viagem do Dani e tudo mais Então eu espero que vocês gostem Bom dia, gente! O Dani tá chegando em casa Em dois minutos ele tá aqui na estação Eu vim aqui na estação com o Pongo Buscar o Dani Ah, não vejo a hora dele chegar Duas semanas e meia Olha a ansiedade do menino Mas não é porque ele não sabe que o Dani tá chegando É porque ele não gosta de ficar preso no carro Enquanto o carro tá desligado Ah, tá chegando! Ah, tá chegando! Vamos poder sair correndo! Trabalho? Oi! Como é que é? Como é que é? No segundo, antes de dar um abraço ao Dani, minhas costas travaram. E eu tenho um lugar nas minhas costas que, volta e meia, sempre trava de novo. É o mesmo lugar. Que raiva! Agora eu não consigo pensar mais nada além da dor. Mas eu estou bem feliz que os dentes estão em casa. Oh, como é bom estar aqui! Então, primeiro o que você se pediu. Nossa, vem até em caixinha! Nossa, que vergonha! Vai abrir aí? Eu coloquei um monte de coisa pra proteger a caneta. Ah, vergonha? Por quê? Eu coloquei umas meias dentro. Tudo pra fazer o presente chegar inteiro. Não tendo cueca essa mão. Ah, perca não. Só meia. Mas tá limpinha. Tá escrito em japonês. O que será que tá escrito em japonês? O que será que tá escrito em japonês? Tem a menor ideia. Eu vou achar que é Merry Christmas ou agora sim. Ah, obrigada, amor. Hummm. Lip treat. Hummm. Cheira. Hummm, que delícia. Obrigada, amor. Sit. Presentinho do Japão pra você. Valeu! Ele acha que ia de comer e ele foi no lugar onde ele come os biscoitos dele. Muito bem. Isso com toda a certeza absoluta do mundo não faz parte da minha dieta. Eu sei. Mas tá. Mas é pra provar. Vai. Qual que você quer provar pra mim? Esse? É. Isso é mochi mesmo? Hummm. O que que tem dentro? Ele disse que era... Não era... Isso é o meu? Não, peguei uma assim. Era tipo o sabor saque ou alguma coisa assim. Isso era o favorito. Tem cheiro assim que a massa já tá ficando passada. A massa de pão dele. Uhum. Saque? Não tem gosto de nada esse negócio dentro. É. É. Esse tá com potencial eu acho. Você quer abrir? Aham. que coraçãozinho. Que coraçãozinho. Gente, que fofo. Olha isso. Olha que bonitinho. Que cheiro de ovo. Que cheiro de ovo. Uhum. Né? Uhum. Uhum. Ui, que cheiro de ovo. Nossa, tem que comer sem cheirar. Tem feijão dentro também. Que? É ó. Tem uma coisa em preto que é feijão. Tá escrito ainda. Ah não. Sério? Sweet, azuki, pinhos. Nossa, mano. É um creme de matcha e feijão doce. Ah, gente, acho que não, hein? Tudo uma questão de costume. Uhum. Né? Se a gente crescesse comendo isso, eu garanto que a gente ia achar uma delícia. Uhum. Você ouviu? Quem chegou? Quem chegou? Pongo Varte. É, é. Não pula. Pongo. Põe? Apenas, Pin – que hooked, Whun. Apenas… Põe? 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 Eu sou grato por sextas-feiras, como é bom, dia de estar em casa agora e eu sempre passando a mão na cabeça, alisando meu cabelo. Eu sou grato por sextas-feiras, por poder vir pra casa, ficar com esse cuxu-cuxu aqui, e com esse cuxu-cuxu aqui, pra gente poder ter mais tempo juntos. Pare de pegar na minha bunda. Ah, que cuxu! Tu levou choque? O bongo veio dar oi, a Carol levou choque. É esse o bongo? Quando ele tá nesse tapete e levanta ele sempre me dá choque, eu não sei o que tem, enfim... Olha a cara de alegria dele! Gente, obrigado por assistir mais um vlog, amanhã tem mais, se vocês gostaram dá um like, se inscreve no canal se você não fez isso ainda. Muito obrigada por vocês estarem aqui, a gente ama vocês. Beijo! Tchau! 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 Até amanhã! Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!